Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo e na aula do Educagem de hoje a gente vai estar trabalhando um pouquinho de semelhança de triângulos, né? É um assunto extremamente vasto e sendo bem sincero, eu acho que seria quase que um dos principais assuntos de geometria plana, porque ele cai muito, muito mesmo quando envolve triângulos e é muito, muito importante. Então a gente vai relembrar alguns conceitos para poder trabalhar uma questão bem interessante da FUVEST aí para a gente detonar com ela, beleza? Então vem comigo que vai dar sucesso, viu? Então pessoal, no relembrando de hoje a gente vai estar trabalhando a semelhança de triângulos e eu vou comentar rapidamente uma coisinha que a gente vai acabar utilizando na questão que é Pitágoras, mas nosso foco vai ser semelhança de triângulos, né? Vamos pegar aqui dois triângulos, certo? Um triângulo ABC, esse pequenininho, e um triângulo DEF, esse grandão. A priori, eu só digo para vocês essas informações. Os lados do triângulo ABC é Azinho, Bzinho, como catetos, e a hipotenusa é Czinho. E eu sei que os ângulos dos dois triângulos, tanto DEF quanto ABC, eles são iguais. Ou seja, esse tem ângulo vermelhinho, tem um ângulo azul e tem um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, a gente pode dizer, por todos esses ângulos desses dois caras serem iguais, que esses dois triângulos, eles são semelhantes. O que significa a palavra semelhança? Eu poderia dizer para vocês que eu peguei esse triângulozinho aqui que está distante e dei um zoom nele e se transformou nesse cara aqui. A escala mudou, certo? Eu não estou mais vendo no tamanho que ele tinha antes, eu dei um zoom nele, então aumentou a escala. Mas é o mesmo triângulo, só mudando o tamanho do que você está vendo, o tamanho dos lados. Então, a gente pode dizer que se esses dois triângulos são semelhantes, é que os lados respectivos aos mesmos ângulos respeitam uma razão de semelhança. Ou seja, se esse lado oposto ao vermelhozinho aqui é o A, aqui vai ser, nesse triângulo maior, vai ser K vezes o mesmo A. Se esse cara oposto a 90 graus é o meu C, aqui vai ser K vezes o meu C. E se o cara oposto ao meu ângulozinho azul for o B, aqui vai ser K vezes B. Tudo isso porque eles são semelhantes. E o caso de semelhança, pois existem vários tipos de casos que representam uma semelhança, é o caso AAA, mas algumas pessoas gostam de colocar AA. É a mesma coisa, são equivalentes. Ângulo, ângulo, ângulo. Isso quer dizer que todos os ângulos desses carinhas são iguais. Beleza? Então, você pode ver escrito AAA ou AA. Isso significa a mesma coisa. Quer dizer que eles são semelhantes porque todos os seus ângulos são iguais. Beleza? E essa semelhança se corresponde em... Se eu pegar os lados opostos aos mesmos ângulos e dividir, respeitando a relação sempre que eu definir, eu vou chegar numa coisa bem interessante. Se eu pegar o lado oposto ao ângulo vermelho no triângulo grandão, que vale KC... KA, perdão. Vale KA. Se eu pegar esse cara aqui oposto ao grandão vermelho, vale KA. E se eu dividir esse cara pelo correspondente a ele no outro aqui, que é o oposto ao vermelho no triângulo pequenininho, que seria o meu Azinho, e vai ser exatamente igual a se eu pegar o oposto ao meu ângulo azul no grandão, que vai ser o KB, e dividir pelo oposto ao ângulo azul no pequenininho, que vai ser B. E ainda por cima vai ser igual a se eu pegar o ângulo oposto a 90 graus no meu grandão, que é o KC, e dividir pelo lado oposto ao ângulo de 90 graus no meu triângulo menor, que seria o Czinho. Se você simplificar tudo aqui, você vai perceber que todos eles têm alguma coisa em comum. Isso tudo vai ser igual a K. É uma razão, e essa razão, ela não é aleatória, a gente chama de razão de semelhança. Ou seja, se eu pegar a divisão dos lados respectivos aos mesmos ângulos, respeitando uma lógica de divisão, eu sei que a razão vai ser uma constante. Beleza? Esse é o ponto crucial da questão de hoje. E ainda por cima, se esses triângulos ainda forem, por coincidência, triângulos com um ângulozinho aqui, esse quadradinho representa 90 graus, ou seja, triângulos retângulos, esses triângulos, eles obedecem a nossa relação de Pitágoras, ou Pit, para os íntimos. E essa relação diz que, se eu pegar o lado oposto ao ângulo de 90 graus ao quadrado, ele vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Ou seja, a hipotenusa, que é o cara oposto a 90 graus, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que são os outros dois lados. Beleza? Então, isso aqui é o que a gente vai utilizar bastante na questão de hoje. Beleza, pessoal? Esse foi o Relembrando de hoje, e agora a gente vai partir para se debruçar na questão da FUVEST. Então, pessoal, na questão a dia que a gente vai trabalhar hoje, ela nada mais é do que da FUVEST. Um vestibular que todo mundo já fica, opa, esse vestibular é bom. Então, vamos lá, vamos ler a questão e entender um pouco mais como ela funciona, para depois a gente partir para a resolução. Beleza? Então, pessoal, a questão de hoje, ela fala assim para a gente, ela fala que no retângulo ABCD, esse retângulozão grandão aqui da figura, aí a gente tem que CD vale L, que já está colocado aqui no quadro, e que AD vale 2L. Além disso, ele fala que o ponto E está na própria diagonal BD, como está colocado aqui, e que o ponto F pertence ao lado BC, de forma que esse cara aqui é perpendicular à diagonal, como está vendo esse ângulozinho de 90 graus aqui. Beleza? Até aí tudo bem. Estou só colocando os dados, que já são dados na questão, então não estou fazendo muita coisa. Sabendo que a área do retângulo ABCD, isso aqui é importante, a área é 5 vezes a área do triângulo BF, ou seja, desse triângulozinho pequenininho aqui, quanto vale, basicamente, o BF. BF eu já chamei de X por gosto pessoal, se quiser chamar de Y, você se diria, titia, gosto pessoal seu, eu já chamei de X aqui, porque é a nossa incógnita que a gente quer descobrir. Beleza? A primeira coisa que ele fala para a gente, que é isso que a gente tem que tomar de consciência, no início foi um monte de descrição, um monte de comentários, que já estavam basicamente todos na questão. Mas, a gente agora teve uma informação muito interessante, que ele disse que a área do triângulo BF é 1 quinto da área do retângulo ABCD. Eu vou colocar essa nossa informação aqui. A área do triângulo SABCD é 5 vezes a área do BF. Tudo bem até aí? Só disso que ele botou lá. Mas, quanto vale cada coisa? Primeiro, eu vou passar esse cara para cá dividindo, por gosto pessoal, e vou trabalhar um pouco mais isso aqui. Eu tenho aqui, quanto vale a área do meu triângulo retângulo? Esse triângulozinho aqui, que eu estou destacando agora para vocês. Esse triângulozinho aqui é que a gente está trabalhando na questão. Vale o quê? Vale base vezes a altura. Vale BE vezes F. Então, eu vou colocar o nome aqui. Eu tenho aqui BE vezes EF sobre 2. A média, produto base vezes a altura sobre 2, é a área do triângulo. Isso vai ser 1 quinto de quanto vale esse carinha aqui? A área do meu retângulo. A área de um retângulo é o quê? Base vezes a altura. Ou seja, 2L vezes L. Isso vai dar 2L². Esse ao quadrado veio por quê? Porque é 2L que multiplica L. Então, é 2L². Beleza. Isso aqui é uma informação muito importante, porque isso começou a me dar informações sobre como é que funciona esse nosso triângulozinho aqui. Afinal de contas, eu quero a hipotenusa desse triângulo retângulo BEF. E eu estou descobrindo agora alguma relação entre os catetos. De alguma coisa, isso deve me servir. Então, essa aqui é uma relaçãozinha que a gente vai talvez utilizar logo, logo na questão. Tudo bem? Então, eu vou botar isso aqui como relação 1, porque a gente deve acabar usando em algum momento aí. Beleza. A gente trabalhou já com isso. Mas, todo mundo deve concordar que só isso não me faz resolver a questão. Beleza. Eu sei que uma área é 5 vezes a outra. Mas, o que eu faço agora? Eu estou trabalhando com esse triângulozinho aqui, que ele está dentro desse meu retângulo. O que eu vou fazer é, eu vou tentar trabalhar alguma coisa que relacione esses lados aqui do triângulo com esses lados maiores, L e 2L. Vamos ver se eu consigo achar alguma coisa. Se eu conseguir, eu mato e recorro para o abraço. Olha que interessante. A gente comentou que a gente ia usar semelhança de triângulos nessa aula, certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você trabalha com triângulos é dar nome aos bois. Vulgo colocar os ângulos que estão envolvidos, certo? Então, se eu tenho um triângulo retângulozinho aqui, eu vou chamar esse ângulozinho aqui de vermelho. Por gosto pessoal. Por gosto pessoal, eu chamei de vermelho. E eu vou chamar esse outro ângulozinho aqui de azul. Tudo bem? Então, a gente tem aqui um triângulo retângulo BEF, esse triângulozinho aqui, em que a gente tem 90 graus, vermelho e azul. Tudo bem até aí. A gente tem esses três ângulos. Beleza. Mas, olha que interessante. Se eu pegar e olhar desse ponto de vista aqui, eu tenho, formando com a diagonal do meu retângulo, eu tenho um outro triângulo retângulo também. Se eu pegar esse aqui tudinho, eu vou ter outro triângulo retângulo, só que esse bem maior. Que vai ser o quê? O triângulo BDC. E esse triângulozinho aqui, olha o que eu tenho. Eu tenho um ângulo vermelho, um ângulo de 90 graus e falta outro ângulo que eu não sei quem é. Mas, vamos usar a raciocínio. Se eu tenho que vermelho mais 90, mais azulzinho é 180, eu tenho que nesse outro triângulo, vermelho mais 90, mais quem é 180? Tem que ser o azulzinho também. Por quê? Porque vermelho mais azulzinho mais 90 é 180. E se aparecer de novo vermelho, azul, esse cara também, vermelho 90 graus, perdão, esse cara tem que ser o azul. Olha o que aconteceu. Eu tenho um triângulo retângulo pequenininho aqui com os ângulos vermelho, azul e 90. E eu tenho um triângulo grandão aqui, BDC, com os ângulos vermelho, 90 e azul. Logo, eles têm todos os ângulos iguais. Pelo nosso relembrando, eles são triângulos semelhantes. Triângulos semelhantes, eles têm alguma razão de semelhança. Ou seja, se eu pegar a divisão de lados opostos aos mesmos ângulos, seguindo uma certa lógica, essa razão é constante. E o que eu vou fazer? Obviamente, utilizar isso a nosso favor. A gente sabe que isso acontece. A gente sabe que esses triângulos agora são semelhantes. Então, eu vou trabalhar eles e ver o que acontece. Para deixar mais claro para todo mundo, eu redesenhei esses dois triângulos aqui. Esse triângulo BF, menorzinho, e o triângulo grandão BCD. Esse grandão aqui, pum. Beleza? Redesenhei para ficar claro. Vamos de novo seguir a mesma lógica. Eu botei que esse ângulo era vermelho e que esse ângulo era azul. porque essa é uma parte difícil, visualizar a semelhança. E eu tenho o quê? Esse ângulo B, ele é vermelho, que nem ele estava aqui. Logo, vermelho mais azul mais 90 é 180. Vermelho mais 90 mais quem é 180? Mais azul. Logo, esse cara também, relembrando de outro jeito, ainda para deixar mais visível, esse cara é azul. E esses caras são semelhantes. Se eles são semelhantes, se eu pegar a razão oposta a lados iguais, a razão de lados opostos aos mesmos ângulos, essa razão é uma constante. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar sempre o lado do maior dividido pelo lado do menor. Sempre. E essa razão, eu vou seguir a mesma lógica. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho é o quê? Eu vou pegar o ângulo oposto ao azul no maior e dividir pelo lado oposto ao azul no menor. Vamos fazer exatamente esse procedimento. Então, eu tenho aqui o quê? O oposto ao azul é 2L dividido por o oposto ao azul no menor, que eu chamei de B. Até aí, tudo bem. Beleza. Agora, eu tenho que fazer o mesmo raciocínio, porque aqui foi feito sempre o mesmo raciocínio. Eu pegava o oposto ao grandão dividido pelo oposto ao pequenininho, sendo sempre ao mesmo ângulo. Então, eu trabalhei com o azul. Vou trabalhar agora com o de 90 graus. Quem é oposto ao de 90 graus nesse triângulo BCD? É o BD. Então, eu vou botar aqui BD. Quem é oposto ao ângulo de 90 graus no triângulo pequenininho? É o BF, que eu chamei de X. O que é que eu quero descobrir? Quem é oposto ao meu ângulo vermelho aqui, nesse triângulo BCD? É o CD, que vale L. Quem é o oposto ao meu vermelho no triângulo pequenininho? Oposto a esse ângulo aqui, é o EF. Tudo bem até aí? Basicamente, o que eu fiz foi definir uma razão, seguindo sempre, estando dividindo os caras opostos aos mesmos ângulos. Isso é o que configura a nossa razão de semelhança. Beleza? Muito importante vocês entenderem isso bem raizadamente. O que eu vou fazer agora? Eu vou só quebrar isso aqui. Eu quero relacionar BE com X. É sempre o que eu quero fazer. BE com X, EF com X. Por quê? BE e EF são os meus catetos do triângulozinho, certo? E esses catetos, eles aparecem aqui como produto. Então, se eu botar cada um desses caras em função do meu X, aqui só vai aparecer o X e eu vou correr para o braço. Esse é o meu raciocínio. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que 2L sobre BE, isso vale BD sobre X. Eu vou só reorganizar, eu vou passar BE para lá multiplicando, BD dividindo e X multiplicando. Só para deixar bonitinho, certo? Reorganizando isso aqui, você vai chegar aqui, BE vale 2LX sobre BD. Isso é uma relação, certo? E eu fazendo o mesmo procedimento agora, esse com esse, é a mesma lógica. Eu tenho que BD está para X, assim como L está para EF. Portanto, eu tenho que EF vale LX sobre BD. Uma pergunta que pode surgir na cabeça de algum de vocês é o quê? Ora, professor, eu estou fazendo aqui, deixando todo mundo em função de X, eu entendi que era justamente para jogar aqui e eu achar o cara, mas eu não sei quanto vale BD. E agora? O que eu vou fazer se eu não sei quanto vale BD? Ora, olha o que tem esse caso aqui. Eu tenho um triângulo retângulo em que eu sei os dois catetos e quero saber a hipotenusa BD, que eu não sei quem é. O que eu faço? Uso o danado, o famoso pit para os íntimos. A gente usa Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. Com isso, eu consigo achar exatamente quanto vale esse BD, jogo na minha primeira equação e a gente descobre quanto vale, afinal de contas, o valor de X. Então, vamos lá. Agora que já fechou o raciocínio, a gente vai jogar agora para as contas para finalizar a questão. Esses dois resultados vão ser bem importantes. Então, vamos usar Pitágoras aqui. O que a gente tem? A gente tem que BD ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, vale o quê? Ela vale a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 2L ao quadrado mais L ao quadrado. Quanto vale 2L ao quadrado? Isso vale 4L ao quadrado. É um chuveirinho aqui nas potências, certo? Então, 2L ao quadrado é 4L ao quadrado. Então, isso é igual a 4L ao quadrado mais L ao quadrado. Tudo bem até aí. Então, eu tenho que BD ao quadrado vale 5L ao quadrado. Tudo bem? Eu poderia tirar a raiz e descobrir quanto vale exatamente BD, mas eu não vou fazê-lo por uma jogada de esperteza, porque vai aparecer o produto de BD, então vai aparecer BD ao quadrado. Tudo bem? Mas você pode perfeitamente tirar a raiz aqui, que você vai chegar que BD é raiz de 5L. E depois vai levar ao quadrado e chegar no mesmo resultado. Só estou pulando etapas por um gosto pessoal, porque eu estou vendo o que a gente vai ter mais à frente. Mas você poderia fazer sem problema algum. Beleza? Então, vamos lá. Agora que eu sei quanto vale BD ao quadrado, logo eu sei quanto vale BD, eu simplesmente vou fazer o quê agora, pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou jogar essas minhas informações na minha primeira relação. Aí eu vou achar quanto vale X e a gente acaba a nossa questão. Então, vamos lá. Vamos jogar em 1 aqui. Eu tenho o quê? BE vezes EF. Quanto vale BE? Ele vale 2LX sobre BD, que multiplica o EF. Quem é F? EF é esse carinha aqui, LX sobre BD. Reiterando, quem é cada cara que está aqui? Esse cara aqui, esse cara é o meu BE. E esse cara aqui é o meu EF. Que eu botei todo mundo em função de X, porque eu quero descobrir X. Beleza? Show de bola. Isso vai ser igual, dividindo por 2, né, obviamente, dividido por 2, vai ser igual ao quê? 2 quintos de L ao quadrado. 2 quintos de L ao quadrado. Tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou simplificando aqui, esse 2 corta com esse 2, esse L e esse L cortam com esse L ao quadrado, L vezes L, L ao quadrado, aqui tem um L ao quadrado. A gente mete a cortada. A gente mete a cortada. Vamos reorganizar aqui e ver o que aconteceu agora, o que a gente tem pela nossa frente. Eu tenho agora X, que multiplica X, dividido por BD ao quadrado, igual a 2 quintos. Hum, olha que legal. Quem é BD ao quadrado? Hum, apareceu, né? BD ao quadrado é 5L ao quadrado. Logo, X ao quadrado vai ser igual a 2 quintos que multiplica BD ao quadrado, que vale quanto? 5L ao quadrado. Esse 5 corta com esse 5, portanto, a gente tem que X ao quadrado é 2L ao quadrado. Tirando a raiz, e só nos interessa a raiz positiva, a gente vai ter o quê? Que X é raiz de 2L. Que alternativa é essa? Se você olhar aqui, é a alternativa letra E. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, essa questão era muito, 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 muito elegante. Ela tinha bastante minúcias que você tinha que perceber dentro da mesma figura, mas vocês devem ter percebido o quê? Usando de forma pragmática esses conhecimentos de semelhança de triângulos e pitágoras, a gente conseguiu chegar nessa resposta e matar essa questão. Uma questão da FUVEST, uma questão realmente bem trabalhada, uma questão bem interessante, que trabalha muito bem esses conceitos. A gente espera que tenha agrado valor para vocês. Nos vemos na próxima aula, pessoal. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma